E não é bom pensar nisso de hoje, eu fiz o poema Quatro Tipos de Amigos. Amigo é coisa pra se guardar. O poeta definiu de forma sensacional. Sobre quatro tipos de amigos eu vou falar. Pra você definir qual é o seu amigo principal. Amigo comida é aquele que todos os dias você vai precisar. Amigo remédio é aquele que você só procura quando se sente mal. Amigo doença é aquele que mesmo sem você querer, ele vai te procurar. Amigo ar, você não vê, mas sempre está contigo te ajudando a respirar. É bom pensar nisso.